Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o acesso conete no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csgo.net. E, mano, o seguinte, tô com 300 dólares aqui. E hoje eu vou tá fazendo um videozinho de batalha de caixa, tá muito tempo que eu não faço, que é a Saulo versus Cachorro, 150 dólares em cada, então bora lá, sem muita enrolação. Manos, qual será que vai ganhar? Eu chuto que a Saulo vai ganhar. Pra quem tá ligado, acompanha o canal há muito tempo, em todas as batalhas que tivemos aqui, o Cachorro ganhou. Não teve uma até hoje que o Saulo ganhou, mas ultimamente a caixa do Cachorro tem estado bem ruim, e a caixa do Saulo tem estado bem legal, cara. Então, vamos ver aí, né? Vamos ver se o Cachorro não vai acabar dropando alguma skin rara aí, uma que rabaram, uma paricérpia da vida. Igual, de vez em quando eu dropo aí. E até agora gastamos 60 dólares e não veio nada. Essa batalha vai ser meio curta, que com menos saldo, normalmente faço com 500, fiz com 300 hoje pra ver. E até agora nada, cara. Mano, gastamos 100 dólares na caixa do Cachorro e ganhamos 5 dólares até agora, praticamente. Cachorro do céu. Olha isso, guys. Gastamos 100 dólares na caixa do Cachorro e ganhamos 27. Caixa do Cachorro tá bem ruim, vou falar pra vocês, hein, cara. Vamos voltar aqui uma agora. Caixa do Cachorro tá bem ruim, velho. Pra dar um profit agora, só se a gente pegar uma skinzinha de 100 dólares mais. Que isso, cara? Olha essa caixa do Cachorro, mano. Que isso, brother? Que isso, até bugou a abertura. Mais duas. As últimas duas, guys. 150 dólares gastam na caixa do Cachorro. E 150 dólares a gente não fez 50, velho. O que foi isso, velho? 150 dólares na caixa do Cachorro e fizemos 66, cara. Perdemos 90 dólares. Deu muito ruim. Mano, eu vou deixar esses 66 aqui, ó. Colocar aqui, ó. Cachorro. 66 dólares. E vamos pra caixa do Saulo, cara. É o jeito. Vamos pra caixa do Saulo aí. Espero que a caixa do Saulo dê melhor, porque eu não quero sair no Rick hoje aqui, não. Manos, a caixa do Saulo, ela tem muita skin top. Tipo Casey Harned, Hot Rod, AK. Tem muito mais skin que a caixa do Cachorro, tá ligado? Isso é Headline. Acho que isso pode ser um adendo bem bom. Ó, praticamente a primeira quase pagou. Essa Gutsch aqui, uma que eu conformo de uma Imperatriz da Vida. Ó, se parar era Profit demais. Não parou, velho. Se parar, já era Profit, já. Já vinha mais do que 150 dólares. Beleza, prejuízo. Vamos 3 aqui. Ih, mano. Só hoje, será que vai ser a batalha do Rick, cara? Não é possível, velho. Meu amigo. Essas caixas do Saulo e do Cachorro aí. Meu Deus do céu, cara. Já foi melhor essas caixas. Vou falar pra vocês. Tem muitas caixas muito melhores aí no site, cara. Que isso, velho. Que isso, brother. Batalha do Rippie. 21. 42. Tá, veio uma Nelnor no Saulo. Quantos que vai vir essa Nelnor? Veio 55, mano. Guys. Tava com 66, estamos com 168. Calculadora. 66 menos 168. A caixa do Saulo deu 102 dólares pra gente, enquanto a caixa do Cachorro deu 66. A caixa do Saulo pagou mais. Mas, mano. Batalha do Rippie, cara. Horrível. As duas caixas estão horríveis. As duas caixas deu muito prejuízo. E existem outras caixas muito melhores no site, cara. Por exemplo, eu vou tentar finalizar... Não, mano. Eu vou finalizar abrindo só a caixa do Saulo, que deu mais... Deu menos prejuízo. Porque não deve como falar que deu Profit. Porque a gente perdeu 50 dólares. E, mano, se tá bem ruinzinha a caixa do Cachorro, cara. Vou falar pra vocês. Claro que tem questão da sorte também. Eu não dei muita sorte, mas... De... 150 dólares. Eu não vi uma skin vermelha. É trolar, né? Na caixa do Saulo já tá bem melhor, cara. Tá bem melhor, mas ainda tá ruim, cara. A gente não teve muita sorte aqui. Vamos ver. Nossa senhora, cara. O que tá acontecendo? Eu vou abrir o modo rápido, galera. Na moral. Opa! 94 dólares. Aí, ó. O modo rápido deu bom. A caixa do Saulo tá melhorzinha. Vamos ver aí. Quatro. Tem que dar bom nessa última aí. Vai dar bom Profit pra gente, velho. Deu ruim. Sete dolinhos, mano. Vamos abrir uma dessa daqui rápido. Shellcan. Quantos que temos? 160. Mano, eu vou abrir mais caixa do Saulo, velho. E eu vou insistir. Eu vou insistir até ver se a gente pega uma coisinha legal aqui. Uma Posseira, uma Pai de Serpent. E tá foda, tá foda. Opa! Duas S-Move. Podia vir 200 dólares. Duas, né, cara? Dá 400 dólares. 30, 30, 60. Mano, deu muito bom. Vou falar pra vocês que deu bom. 60 dólares. Duas caixinhas. Pagamos 40, 20 dólares de Profit. Ainda é duas S-Move, que é a skin que valoriza... É bem valorizada, tá ligado? Opa! Veio uma Neonora agora. Começou a dar legal a caixa do Saulo. Podia vir 190 dólares que é a Neonora aí. Veio 22. Tá bom. Vamos abrir mais... Tá bom não, porque não pagou, né? Mas beleza. Vamos abrir aqui mais 4. Uma Headline e duas Elite Builds. Tá, é quase impossível dar Profit, a não ser que essa Elite Builds venha nova de Fabio e Star Trek. Não veio. 14 e 4, última. 23, 17, 50. Beleza. Quantos? 158. Mano, a gente tá elas por elas aqui. Estamos no... 150 dólares no prejuízo do começo. Mas... Vamos ver aí se a gente consegue recuperar, dropar alguma coisa rara aqui na caixa do Saulo. Tipo uma 570. Uma E-Cross Fill, uma Hot Rod. Mais uma C-Move, 50 dólares. Mano, podia vir pra gente tipo uma Hot Rod, uma Poseidon, uma Fade, uma Blaze. Fire Serpent seria o mais fácil aqui. Que é cara, mas não é tão cara, tá ligado? Comparado a... Ah, Hot Rod é mais barata, pra falar a verdade, né? Mas Blaze, Poseidon... Fire... É... Blaze, Poseidon, Fade é bem cara. Aí, por isso, também é baratinho. A gente tem em dólar. Baratinha não, né? Que é cara pra caramba. Mas... Comparado às outras. Deu ruim. E duas rápidas. Mano, eu falei nela e ela veio. Eu falei nela e ela veio. Não acredito. Não acredito, manos. Manos, ganhamos uma Blaze na caixa do Saulo, cara. Ganhamos uma Blaze na caixa do Saulo. Já estamos no Profit. Eu vou fazer um contrato com essas outras coisas aqui, então. Beleza? 17 dólares no contrato. Pode vir 70 e veio. 60 dólares uma faca. Vamos colocar agora... Essas 3 skins aqui. 13 dólares no contrato. E veio... 3. Beleza. 5,38. E eu vou pegar esse 5,38. E eu vou abrir duas caixas Blaze. Porque vai que vem mais uma. Já pensou se vem mais uma? Não, não veio. 1,4. Vamos colocar aqui uma Gut. Outra Gutzinha. A mesma Gut. 2%. Beleza, gás. Mano, então. Hoje foi o vídeo da batalha da caixa do Saulo versus cachorro. Fizemos 460 dólares na caixa do Saulo. A caixa do cachorro fizemos 60 de 150. Cara, essas caixas estão... A do Saulo até que não está tão ruim. Mas a do cachorro está horrível, cara. Sinceramente, a caixa do cachorro está horrível. Tem muitas caixas melhores no site aí. Mas no final, Profitamos. Pode estar vendo, cara. O site é assim. Às vezes você pode acabar de estar ripando. E no final, você pegar uma skin. E coisa... O exemplo é a Gabi. Ele apostou 1.000 dólares. Começou a ripar. Perdeu de 400 dólares. Aí, do nada, ela foi lá e dropou uma M4 de... Uma Xantikos Fire de 300 dólares nessa caixa aqui. E dropou uma Karambit... Como é o nome? Slaughter de 400 dólares também. Foi lá e recuperou tudo, tá ligado? Então, cara. Do jeito que você perde, você ganha também. É só questão de sorte. É isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Boa sorte aí pra quem achar o códigozinho bem nice aí. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.